Talatalarica Eu te beijei no clube aquela noite Ninguém viu, ninguém sabe do nosso lance Nem mesmo eu pensei que o santo ia bater Eu apanhei Talvez eu goste um pouco do perigo Talvez eu seja mulher de bandido Sei que ela te amava, ela era minha amiga Eu tava informada, você sabia disso Mas quando me dei conta Era domingo na sua cama Talatalarica, não Eu sou degustadeira de primeira mão Eu faço o controle, qualifico o que é bom E ninguém é de ninguém Mas o que é seu é meu E o delas é também Mas a culpa não é minha Se quem ele quer sou eu Se ela soubesse que tô no seu colo Quando ela te manda Tô com saudade Por que cê não responde? Sumiu, anda tão longe A resposta sou eu E eu até que sinto uma peninha Afinal ela era minha amiga Eu sei, eu sinto muito Mas talvez cê não tinta Cê não valia nada Sim, eu te conhecia Sim, eu te conhecia Cê só queria ele Talatalarica, não Eu sou degustadeira de primeira mão Eu faço o controle, qualifico o que é bom E ninguém é de ninguém Mas o que é seu é meu E o delas é também Mas a culpa não é minha Se quem ele quer sou eu Talatalarica, talatalarica Talatalarica, talatalarica Talatalarica pode me chamar Queria tá no meu lugar Talatalarica, talatalarica Talatalarica, talatalarica Talatalarica pode me chamar Queria tá no meu lugar